6 horas e 55 minutos. Você vai ver na edição de hoje, no Vale do Jequitionha, um homem morreu ao reagir à abordagem policial. Ele levou a mão na cintura e foi atingido por um disparo de arma de fogo. Em Governador Valadares, um jovem foi cercado por motociclistas que queriam tirar a vida dele à bala. Um tiroteio que arrancou o sossego dos moradores do bairro Cidade Jardim. Povo originário Machacali vai à CDL e à Câmara de Dirigentes Logistas em Teoflotone pedir respeito. A maioria dos casos denunciados às lideranças indígenas é de discriminação. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com barra TV Leste. MG Record.